Música É chegada a minha hora, o silêncio já acabou, o som das minhas, eu vou passar, eu vou viver uma vida, 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 eu vou viver uma vida. Eu vou viver uma vida, 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 eu A luna honra me honrar, me honrar As boas novas proclamarem Uma nova história, uma nova história me lembrar É chegada a sua, é chegada a minha hora O silêncio já acabou Eu vou viver uma vida bendita de Deus, querido Eu vou viver uma vida bendita de Deus, querido Eu vou viver uma vida bendita de Deus, querido Eu vou viver uma vida alegria Pode reanudar aqui, Jesus Eu vou viver uma vida alegria Que Deus tem um Eu vou viver uma vida alegria 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 Eu vou viver uma vida que eu venho E acorda de ser uma virada Eu vou viver Eu vou viver uma vida que eu venho Eu vou viver uma vida que eu venho E eu vou viver uma vida que eu venho Aleluia! A condição só vai ter que ir Agora Jesus Você vai viver uma verdade, estou me tomando Eu sou você que tem o coração aberto Então eu vou viver, você vai viver Aleluia